Então galera, tudo certo, beleza? Meu nome é Donay Paranaense com passaporte randoniense Morando aqui na Inglaterra Mais um videozinho pra vocês aí Iniciando mais um dia aqui, graças a Deus Saí de casa ali Em torno de 7, 7, 6 Trânsito tá bem difícil aqui na M4 Dá uma olhada Estou agora descendo ali pra zona 2 Trabalhar um pouco Fazer o dia render aí Se Deus quiser vai dar tudo certo Graças a Deus A pandemia tá Mostrando aí que tá chegando ao final Graças a Deus, né? Infelizmente quantas famílias aí Estão saindo dessa fase aí de uma forma bem drástica Mas Deus sabe melhor todas as coisas Beleza? Grande abraço pra vocês aí Que Deus abençoe Tamo junto Só um pouquinho pra vocês aí De como tá sendo o início da nossa segunda-feira Beleza? Depois nós Colocamos mais coisas pra vocês aqui Vou tentar pelo menos um video por dia Mas vai ter Terão dias aí com Com mais conteúdos Então postarei mais videos Valeu Deus abençoe a todos aí Tamo junto Tudo de bug? Tchau 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 Tchau